Oi, hoje eu tô aqui pra fazer um bolo. O nome do bolo é Bolo da Unidade. Minha prima lá de Natal ensinou. Você quer fazer comigo? Vamos lá. Dois ovos, uma xícara de açúcar, duas de farinha de trigo, uma de nescau. Margarina na forma, hein? E mistura tudo. E chocolate quente. Depois de misturar tudo, você coloca a farinha de trigo. E por último, uma colher de fermento. Agora é só botar na forma e botar no forno. Mas isso quem faz é a sua mamãe ou o seu papai. Enquanto a massa tá no forno, eu vou aproveitando. Hum, tá delícia! A gente recheou com brigadeiro e óleo. Mas você pode fazer como você preferir. O importante é comer e se divertir.